O curso aqui na cidade Dia 21 das 19h às 22h na sexta-feira E no sábado retornamos na parte da tarde Das 15h às 18h Esse horário diferenciado é devido às pessoas que trabalham Para não... O profissional que está trabalhando e quer fazer Então das 19h às 22h na sexta-feira E quem trabalha sábado de manhã, sábado das 15h às 18h A mesma turma faz os dois Nós temos assim, na nossa pauta do dia Sobre a qualificação profissional O que é isso aí A preparação para o trabalho O avanço tecnológico A história do grafiato A teoria da cor Vamos falar com nossos amigos que estiverem fazendo o curso Sobre o que é a ética profissional E também extinta no mercado Sobre a qualidade na aplicação Não só fazer, mas fazer com qualidade E o treinamento prático Então isso Isso no caso Vai ser com data show Nós vamos ter apresentação N coisas A pessoa vai realmente poder Alguém que fala Não, mas o grafiato Ele tem as pedrinhas Fica cheio de buracos Suja muito Nós vamos mostrar na prática O Gelson Jurask Professor técnico em grafiato Conversamos na oportunidade Com o telefone Estava iniciando um curso Houve o curso E o professor Gelson Está retornando a Iraí Para a entrega De manual técnico Eu gostaria inicialmente Professor Gelson Que o senhor fizesse Uma avaliação sobre o curso Certo, bom dia Vanderlei, bom dia Amigos de Iraí Ouvinte da Rádio Marabá O curso realmente Foi um grande sucesso Teve bastante inscritos Teve até mais do que A gente previa no começo Teve 14 pintores Outros construtores O pessoal do interior Bom, eu vi Eu vi assim De início Quando chegou o pessoal Para começar o curso Tudo meio assim Não sabia direito Como que ia ser Mas quando a gente começou Já com umas pinceladas Em motivação A prefeitura Arrumou para nós Um data show Cedeu espaço Arrumou também Alguma coisa lá Que a gente usaria No curso Para melhor instrução Do pessoal E quando a gente Começou a passar A motivação A vencer na vida A preparação Para o trabalho Falemos muito Sobre ética profissional Que está meio escassa Em vários lugares Do mercado E quando começamos Conversar Então o pessoal Já entrou no clima No espírito De aprender É sobre ética profissional Que colocação Sobre ética É porque assim No campo de grafiato Que seria o mesmo campo Da pinturas prediais É devido ao desemprego É bem fácil De você pegar E comprar um pincelzinho E falar assim Eu sou pintor Eu trabalho Aí você tem um mercado Para frente Para você conquistar Mas como você não tem Uma preparação profissional No ramo Você geralmente Você já sai pensando Quando você vê Alguma coisa a pintar Ou a fazer Você já pensa Nos valores Que tu pode tirar dali Aí você chega assim Ao fóreo Para o trabalho A maior parte Muitos pintores bons Muitos pintores qualificados Tinha vários deles Lá no curso Muita gente boa Só que não tem como Você trabalhar Numa tabela Exatamente por causa disso Porque o pessoal A concorrência desonesta O pessoal está chegando Mas isso também É falta de cursos Profissionalizantes Só que Não estou falando mal De nenhum órgão Mas vamos analisar assim É o Cine O Senai Todas as entidades Que ministram Cursos profissionalizantes Depende de uma Da prefeitura E de algumas Entidades Reunir e ver O que que necessita O mercado É como Ninguém pede Um pintor Para fechar na carteira Acaba ficando Excluído A categoria De se qualificar Se tivesse a demanda Preciso de fechar Um pintor na carteira Então automaticamente É ver que não existe Um pintor Com cursos Técnico Estou sentado Na sala de aula Para aprender Na prática E na gramática Aquilo Então como não existe Um impedido Do profissional Então não existe O curso para qualificar O profissional Então todos os pintores Aprenderam Pintando mesmo O curso dele Foi na parede Da tua casa E assim por diante Até ficarem bons Então os novos Que estão chegando Tem que ter um espaço De mercado Para trabalhar E como Esse espaço Tem que ser aberto No peito Então tem que Tem que arriscar Mas a gente viu Assim Nós vimos assim Que hoje em dia Não tem lugar Mais para bobo No mercado O cara chegou Se ele não fizer bem feito Só faz uma vez Então não tem Como fazer muita experiência Mas como Falamos sobre pintura Aqui Mas ainda só para complementar Isso aí E corre o risco De sofrer Estava lá Participante Passou o grafiato Aplicou o grafiato Fez os acabamentos Vários estilos de acabamento Fizemos assim Junto lá Interagimos Sobre o couro Sobre como fazer as cores Do produto Foi feito também Eu falei antes A motivação Que a pessoa motivada Você contrata um profissional motivado Com vontade de vencer na vida Com vontade de fazer bem feito Porque Vanderlei Analisa bem A pessoa começa a obra Já no projeto Esquentando a cabeça Depois vem no levantamento Com pedreiro Vem com eletricista Com encanador E vem tendo várias coisas E no final da obra Geralmente já está desgastado De todos os lados Financeiramente É aquela coisa toda Você espera 10 anos Para construir uma casa E quando você começa Tu sonha em entrar em 3 meses Aí alguma coisa não dá certo Interpere o tempo E chuva E quando chega na hora do acabamento Você tem que ter tranquilidade Para pôr na mão do profissional Que dê tranquilidade Exatamente E aí Esse pessoal Que fez o curso Eles aprenderam Ouviram e aprenderam E viram tudo isso Tivemos o data show Para a prefeitura Pela Secretaria de Educação e Cultura Nós estávamos lá Com o data show Mostramos lá As obras feitas Os trabalhos feitos lá Os slides Tudo O pessoal que fez Que participou do curso Nas 8 horas Lá foi poucas horas 8 horas Mas só que foi realmente pegado Também Agradecer a Heavy Quartz A empresa de Maringá Fato de Grafiato Mandou para nós o produto Patrocinou Foi se mandando o produto Agradecer também A prefeitura municipal Que cedeu o espaço físico Data show E vai também Está ajudando a certificar o pessoal Agradecer a Rádio Marabá Que abriu o espaço Para Eu considero assim Talvez para quem não entende O que é isso Está fora do mercado Não sabe Como que a gente olha Para uma cidade hoje As carras descascando Fissuradas E o pessoal nem conhece Alguma coisa diferente Para se colocar E tem no mercado Não vou dizer que não tem Nós temos várias marcas De tinta no mercado Que oferece Grafiato em lata Só que quando Foi desenvolvido Por essas empresas De grafiato De tintas O grafiato Ela foi jogada É para fazer Parede decorativa E não para fazer A casa inteira É um grafiato Que passou De usar Para fazer aparecinhos Dentro da sala Para decoração Agora não foi fabricado Para fazer uma casa inteira Então por isso O produto é de alto valor E você Com os benefícios Você está mais aberto Azulejar toda a casa Do que por um grafiato Porque o valor Da lá é alto É O grafiato Pode ser usado E isso Por isso é que O custo dele Fica um pouquinho maior Mas é um trabalho Super qualificado Professor Foi bom conversar Consigo A gente também Tem aí Uma certa orientação O que você gostaria Mais para finalizar Assim E colocar Para os nossos ouvintes Então Nós vamos ter Vanderlei Daqui uns dias mais O morador de Frederico Vai poder observar No centro da cidade Algum lugar Uma placa Contando o nome Dos profissionais Que fez o curso Ir aí né Aqui em Iraí Exato E eles terão também Um manual técnico Do que O que pode acontecer Na obra Sobre o grafiato Para ele Levar tranquilidade As pessoas E se alguém quiser fazer Grafiato na casa Tem um pessoal Aqui da cidade Que é o mais importante O dinheiro Fica aqui no mercado Para ser gasto aqui Não venham Por exemplo Nós lá de fora Prestar serviço aqui Porque não tem Profissional aqui E levar o dinheiro Para gastar em outro mercado Então o dinheiro Fica aqui na cidade É importante E também queremos É comunicar O pessoal Que fez o curso Que então Está na disposição Na prefeitura Os certificados Dos mesmos E junto com